Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Eurotruck Bom, vamos pra mais uma via vizinha de carro Dessa vez não estamos com nenhum carro de luxo né cara Estamos com um carrinho popular aí ó Um Ford Fiesta Que bonitinho cara Esse Fiesta ainda tá bonito em prata Carrinho popular aí Olha que legal o interior Pô, muito bem modelado hein cara, bem bonitinho mesmo hein Top hein Então vamos nessa pessoal, fazer uma via vizinha aí de 400km Vai deixando já aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vambora Confere também a playlist tá Vídeo passado, demo rolezinha de Mercedes hein Vê a vizinha bacana Mano, tá muito bonito esse Fiesta cara Show de bola Vamos colocar uma musiquinha aqui Cromadão 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 Olha lá, mano. 120, hein? 140. A 20, 0. 10, 0. A 20, 0. I was wrong, but I mean it right. You came back in day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting one to ten. I'll be back when you'll be down. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?